E o Ministério de Minas e Energia também entrou na guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Foi anunciada hoje uma série de ações para combater o mosquito que causa dengue, chikungunya e zika. A partir de agora, as contas de luz e gás trarão as seguintes mensagens. O mosquito que mata não pode nascer. Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas pode ser dengue, chikungunya ou zika. Beba muita água e vá uma unidade do SUS. As distribuidoras irão mobilizar os seus funcionários para promover mutirões de limpeza de subestações e locais de trabalho. Já os leituristas irão indicar as residências com possíveis focos de dengue e encaminhar essas informações às autoridades de saúde que tomarão as providências. De Brasília, Ney Pereira.